Boa noite, pessoal. PY1LHL. Vim aqui mostrar para vocês hoje, está tendo esse contexto hoje. Começou cedo a zero hora UTC e vai até zero hora UTC de dia 15, dia 15 de agosto. Então, é um concurso muito bom, um contexto bom, mas eu liguei o rádio aqui e só tem ruído. Cedo eu acredito que poderia ter alguém, mas eu não pude entrar. Então amanhã eu não sei se eu vou participar não. Acredito que não. Eu vou continuar a fazer e eu não pude participar. Mas eu mostro para vocês o seguinte, que ele tem, ele é diferenciado um pouco dos outros contextos, que ele tem isso aqui. Ele tem o QTC enviado e recebido. E aqui ele fala, cada QTC transmitido corretamente vale um ponto para o remetente e um ponto para o receptor. E ele diz que cada estação pode trocar até 10 QTC no máximo. Então ele transmite o QTC. E esse QTC não é muito fácil. Se o cara vem muito rápido, não é muito fácil de copiar. Então, existe na internet um programinha, um programinha online, que se chama LCWO, LearnCWOnline. Eu já me cadastrei, está lá, menu de PY1LHL. Aqui tem os cursos que você pode fazer. E, além de ele ter o treinamento CW todo, tem em português aqui, ele tem também, editar conta, tal, tal, tal. Ele tem o treino, ó, introdução, lição de 1 a 40 de CW, Morse Machine, prática de velocidade, grupos, treino, treino de palavras, indicativo, treino. E aqui, o importante que eu queria mostrar, treino de QTC. Quando vocês for fazer esse concurso, um mês antes, vocês treinam o QTC aqui. É muito divertido esse programa. Comecei a mexer agora, através do meu amigo PT9DX, que me passou esse link. Se chama, se chama, LearnCWOnline, L-C-W-O. Vocês colocam no Google aí, entram, e faz o cadastro. E aí você tem aqui, ó, vou mostrar aqui mais um treino de QTC. Clica aqui, que é justamente, é esse concurso que nós estamos aí, oitendo hoje. Aqui você põe a velocidade que você quer, acredito que 24 é muito, número de abreviações, e começo. Ele põe começo, ele vai abrir, olha lá. E aí, justamente isso aqui que você tem que passar no QTC lá para os caras, né? Isso aqui, o tempo, o indicativo e a série. Tá, eu não sei mexer nele ainda não, mas deixa eu ver como é que... Vou botar alguma coisa aqui para ver. Deixa eu ver como é que faz. É a segunda vez que eu abro ele aqui, deixa eu ver. E você escreve certo e dá um R, aí você vai de novo. Aí entra outro. Eu vou começar a mexer nele, depois eu vou fazer uma gravação, copiando aqui e escrevendo aqui em velocidade. Baixa primeiro para começar e depois eu vou subindo. Quero ver se eu chego até uns 35 ppm, não sei. Porque não é muito fácil não, você tem que estar muito treinado aí com números, né? E eu ainda, às vezes, apanho um pouco em número. Mas dá para, acho que dá para ouvir sim, até 35, dá para brincar. Vamos ver. Vou começar a fazer o treino e depois eu gravo outro vídeo mostrando a vocês como é que o negócio funciona direito. Inicialmente eu trouxe para mostrar a vocês que existe um treinamento legal. Um treinamento bom que pode ajudar os colegas aí. Né? Aí tem ficheiro, TX, treino. Eu não sei, eu não mexi em tudo. Eu não preciso praticar ele ainda. Indicativos, aqui ó. Você clica aqui, acho que ele, ó. Começo, vamos ver. Ele vem que vai mandar indicativos, ó. Velocidade atual, 20 ppm, deixa eu ver. Ok, eu acho. Aí. Aí já veio outro. Viu que bacana? Então, se vocês não sabiam, não conheciam, está aí. É um graminha online muito legal para brincar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um ok aí. Se inscreva caso não tenha inscrito no canal. E ajuda a gente a continuar. Ah lá, ele bate lá em cima. Ah, Y, U, 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 U. Foi o primeiro indicativo que ele bateu. Olha. Muito legal. Eu achei muito bacana. E vim passar para vocês. O link é esse aqui, ó. quote. Icwo.net. Olha isso. Tá bom, gente? Forte abraço. Muito obrigado. Boa noite. Feliz sábado. Um feliz domingo para vocês. Com abençoado. Em nome de Jesus. Um abraço. Obrigado.